Em um país com dimensões continentais, a busca constante das empresas pela otimização da frota para o transporte de cargas críticas se torna fundamental para a lucratividade das empresas. Como atender as demandas crescentes e esporádicas dos clientes com a agilidade necessária, sem ter que esperar que novos investimentos sejam realizados? Estamos aqui para apoiá-lo. Nós somos a Junto. Somos uma empresa especializada na alocação de equipamentos e caminhões para o mercado de gases criogênicos pressurizados e, em especial, GLP. Criada a partir de uma Joy Venture com experiência de mais de cinco décadas, que a partir de 2021, iniciou uma operação exclusiva para a alocação de equipamentos. Agilidade, qualidade e rapidez estão em nosso DNA e nosso propósito é atender as necessidades e demandas de nossos clientes de forma simples e ágil, oferecendo locações de caminhões e equipamentos. E vamos além! Reforçando a nossa responsabilidade e compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade. Sempre que precisar, estaremos juntos. Junto!